Dando prosseguimento ao Nobel 2023, a Academia Sueca anunciou o prêmio de química para três cientistas que descobriram e desenvolveram estudos na área da nanotecnologia, usada tanto na produção de TVs e lâmpadas de LED, quanto em cirurgias de precisão. São eles, o francês Monji Gabriel Bauendie, de 62 anos, o mais jovem dos três. Ele é professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Na década de 1990, ele revolucionou a produção dos chamados pontos quânticos. Graças a essas nanopartículas iluminadas, foram criadas as telas de LED. E os médicos conseguem mapear e extrair tumores, por exemplo. Antes, na década de 1980, o americano Louis Bruss, que trabalha para a Universidade de Colômbia, e o russo Alexei Ekmov, que desenvolveu suas pesquisas em São Petersburgo e em Nova Iorque, provaram que as nanopartículas iluminadas revolucionariam a tecnologia. Além da cobiçada medalha do Nobel, cada um vai receber o equivalente a dois milhões de reais.